Bom dia, quinto ano, tudo bem? Começamos em uma semana de matemática e ciência. Sim, só que a matéria de matemática, como vocês já estão vendo, a matéria é gostosa. Não é igual fração, vai transformar para missos que vocês tiveram mais dificuldade. E a matéria de hoje ainda, amores, linda, linda de morrer. Só que tem um grande probleminha, ao mesmo tempo que ela é fácil, ao mesmo tempo te faz errar. Embora nos dois outros vídeos, que tinha assim, uma ou duas continhas para você já ir treinando, eu falei com você. Qual que é a nossa problemática em edição e subtração de números decimais? Prestarem atenção na vírgula. Olha, se eu tenho uma atividade, 5 mais 0,36. E eu tenho uma atividade, 8 menos 0,50. Prestem atenção. Esse 5 aqui é inteiro, não é isso? Então, você pode vir, colocar vírgula, para você não ficar com dúvida, não errar. Aí vai ser, ó, vírgula embaixo de vírgula. Como é a adição? Soma o número. Porque olha aqui, só para você ver. Caso você faça assim, ó. Olha, quanto que a sua conta vai dar errada? Totalmente errada, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Inteiros e números decimais. Aqui, do mesmo jeito. Eu tenho um número inteiro, 8. Venho, coloco a vírgula, 0,0. Subtraio, ó. Por 5, é. 0 menos 0,0. Eu posso tirar 5 de 0? Não, né, gente? Vamos pegar e prestar. 7 aqui vai ficar? 10. 10 menos 5? 5. Vírgula embaixo de vírgula. E eu descer o 7. Só isso. Aí, por exemplo, se você não colocar esse inteiro aqui, ó. Você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, né? 8. Eu não vou tirar nada desse 8. 5. Não. Então, tem que prestar bastante atenção só nesse detalhezinho aí, tá bom? Hoje, o Steve vai mandar essa atividade pra vocês. Irei recolher o material da semana passada que, inclusive, fechamos, né? Geografia, história e português. Já concluímos o nosso livrinho, tá bom? Então, beijos. Fiquem com Deus. Bianca mandando beijos.